Olá, meu nome é Kezia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETFs de renda fixa. A maioria, os ETFs mais famosos que existem atualmente são de renda variável, que vão seguir as ações. Porém, o mercado de ETFs de renda fixa também é grande. Os títulos de renda fixa, são títulos públicos e privados, eles são empréstimos que a gente faz para o banco e a gente recebe uns juros por causa desse empréstimo, desse tempo que a gente emprestou o nosso dinheiro. Esses investimentos de renda fixa são mais estáveis e tendem a ter menos volatilidade do que as ações. É por isso que a maioria dos fundos aqui no Brasil, eles vão investir em renda fixa, principalmente os fundos ativos, aqueles que têm uma gestão lá escolhendo título por título. Porém, aqui também existem ETFs de renda fixa. Os mais famosos são o Fixa11 e o IMAB11. O Fixa11 vai seguir a curva de juros futuro, que é uma métrica que vai seguir de perto o CDI, que é também uma das métricas mais utilizadas na renda fixa. Por exemplo, os CDBs, a maioria dos CDBs vão seguir o CDI. O Fixa11 é administrado pela Macae Assets, que tem a taxa de administração de 0,30. Ao passo que o IMAB11, ele vai ser um fundo da Itaú, que é uma das gestoras aqui no Brasil, que tem o maior número de ETFs. E ele vai ter uma parceria com o governo nacional, porque esse ETF, ele vai investir principalmente em IPCA+, aqueles investimentos, aqueles títulos do governo federal. Mas, especialmente, ele vai seguir o índice de mercado Ambima, que é um dos índices que seguem a inflação aqui no Brasil. E o IMAB11 vai ter uma taxa de administração de 0,30 também. Então, a gente viu que um vai seguir mais o CDI, consequentemente, a taxa de juros, e outro vai seguir mais a inflação. Então, eles têm um objetivo diferente. Nos Estados Unidos, a renda fixa é chamada de Bonds. São títulos de renda fixa tanto público quanto privado. Eles também vão ter uma data de maturação, quando esse título se vence e a pessoa recebe o dinheiro de volta acrescido dos juros. Lá nos Estados Unidos, os ETFs vão pagar dividendos. E os ETFs de renda fixa, principalmente, vão pagar juros mensais, porque eles vão investir em uma grande quantidade de Bonds. E esses Bonds vão ter vencimentos mensais, né? Então, ele vai recolher todos esses juros que ele recebeu no mês e vai distribuir para os seus cotistas. Nos Estados Unidos, existem mais de 400 ETFs de renda fixa. Os mais famosos, os maiores ETFs de renda fixa, são o AGG e o BND. O AGG vai ser um fundo da BlackRock, que é também uma das gigantescas gestoras de ETFs dos Estados Unidos. E ele vai seguir o índice Barclays Capital Bonds, que é o índice que segue praticamente o mercado total, o mercado inteiro de renda fixa norte-americana. Ele tem atualmente o patrimônio de 80 bilhões de dólares. E a sua taxa de administração é de 0,05. O concorrente do AGG, o BND, é o ETF da Vanguard, que é também uma grande gestora de ETFs nos Estados Unidos. O BND, ele vai também seguir o índice Barclays, ou seja, o mercado total de ETFs. Mas só que ele tem uma taxa de administração um pouco menor, total, de 0,04. E seu patrimônio também vai gerar por volta de 64 bilhões de dólares. Lembrando também que os ETFs, apesar de seguirem o índice, vão ter ETFs ativos. E o maior ETF ativo atualmente, de gestão ativa, ou seja, que tem pessoas lá estudando mercado para comprar cada ativo, é um ETF de renda fixa, que é o ETF da JP Morgan. Eu falei um pouco desse ETF no vídeo aqui de cima, sobre ETFs de gestão ativa. Você pode dar uma olhada nele lá. Então é isso, esses foram os ETFs, um pouquinho do que são os ETFs de renda fixa e quais são os maiores aqui, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Se você tem alguma dúvida sobre esse mercado, põe aqui embaixo, que eu sempre respondo. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. E até a próxima!